O que é que você tá colocando na cabecinha, né? Vamos lá. Tem alguém? O povo tá entrando, né? Vem, cara. Já tá um ao vivo. Ah, tá em inglês. Para de jogar ainda, não. Deixa eu te mostrar. Hello! Gente, uma novidade. Tá tudo em inglês. A Josiane vai ensinar pra vocês em inglês hoje. Só que não. Gente, essa é minha cliente, tá? Doidinha aí pra vocês. Gente, boa noite. Boa noite, né? Já tá com a boa noite, né? Olha, vim aqui ensinar vocês a tirar um eriçado, tá? Do cabelo e ao mesmo tempo tratar, tá bom? Vocês já apareceu aí a minha cliente falando, né? Então, vamos lá. A gente tá fazendo uma morena iluminada. Morena iluminada que a minha cliente quis uma cor mais... Um pouquinho mais clara, né, gente? E olha que fundo maravilhoso que a gente conseguiu. E agora, a gente vai tirar o eriçado do cabelo dela com vocês aqui ao vivo, ó. Pra quem não viu, né? Depois do meu showzinho aí, ó. Ó, o cabelo dela ainda, ó. Tá todo o eriçadinho no cabelo dela. Então, pra quem não conhece, tá? A Proré, ele tem esse produto, tá? Ele... Tô amando isso, né? Vocês tão amando, né? Ó, esse daqui é o nosso nano SOS, tá? Da Proré. Gente, esse produto, ele é maravilhoso, tá? Ele é pra tirar o... Quando o cabelo fragiliza, no caso, ó, gente... Belém do Pará! Oi, Regina! Fala de graça, bebê. Ó, o cabelo dela, nas pontas, tá? Deu uma fragilizada. É normal isso. E o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o eriçado do cabelo dela. Ela já tá toda feliz com a cor do cabelo, gente. Por isso que ela tá aqui, ó. Falando igual uma... Uma doidinha. E a gente também vai... Já tirando o eriçado com esse produto, eu também já vou tratar essas pontas do cabelo. Então, ó. Ele é de borrifar, né? Vou aqui, ó. Jogo todo no eriçado. Você pode, assim, ó. Abrir o meio do cabelo dela. Ó. É cheiroso. Olha lá. A gente já gosta. Vou jogar nas pontas. Gente, ele rende muito. Ele é um produto que rende, que é uma maravilha. Só de passar, ó. A gente, ó. Já sente... Essa... A textura, ó. Olha aqui, gente, ó. Já o cabelo automaticamente, ó. Desliza. E olha as pontas, que já tava um pouquinho fragilizado. Olha aqui, gente. A gente já sente a rigidez, a elasticidade na hora. E vou pegar aqui uma escovinha. Vou mostrar pra vocês a facilidade que eu consigo tirar. Olha aqui, gente, ó. Eu vim aqui, ó. Vou começar pela parte da frente. Que é melhor pra vocês. Dá a impressão que essa câmera tá meio embaçada, não tá? Ai, melhorou. Vai ficar aparecendo sempre. Ó. Olha aqui, gente. Aonde que eu joguei o produto? Olha a facilidade. Segura aqui, Grazi. Olha essa facilidade, ó. Não dói. A cliente não fica incomodada. E a gente, ó. E se você quiser comprar esse produto... Maravilha. Ela colocou até o óculos, gente. Só pra ver as perguntas. Corta um pouco das pontas. Minha filha já cortou cinco teto. Tá bom. Gente, ela é doidinha, viu? Ó. E olha aqui, gente. Olha como esse cabelo... Ele desliza, ó. Se você gosta de trabalhar com outra escova, ó. Não tem erro, ó. Desliza, que é uma beleza. Como eu fiz o eriçado por cima, a dica aí, ó. É puxar por baixo, ó. Olha a facilidade. É muito prático. Na verdade, eu gosto muito desse produto, né? Essa maravilha da ProRé, ó. Já tirei mais uma buchinha aqui. Pois tem um produto, né? Que a gente consegue recuperar o cabelo. Mas, gente, quando eu uso o produto também, eu, nesse cabelo dela, o resultado também é maravilhoso, tá bom? Ó. A gente vai pegando aonde que tem, ó. O eriçadinho. Ó como é que desliza, ó. Com todo cuidado do mundo, né? Porque os cabelos das clientes, a gente tem que ter esse cuidado maravilhoso. E ela fazendo o showzinho dela, né, gente? O showzinho dela maravilhoso, né? Ó. Isso é felicidade, tá, gente? Felicidade. Ó. E a gente já vai tirando, ó. Aos poucos, eu já vou conseguir, ó. Tirar todo o eriçado, ó. Com facilidade. O produto é maravilhoso, gente. O produto é maravilhoso. Se você achar que precisa, joga mais um pouquinho. Além do cabelo se recuperar aí de vez, né? A gente aí vai ter um resultado satisfatório. Eu vou pedir pra cliente, vou ficar com a cabeça reta, né? Senão eu não consigo. Pegar do outro lado, né? Do cabelo dela. Deixa eu ver. Essa técnica de cabelo fino é muito difícil. Mas com este produto, fica maravilhoso, né? Fica assim, gente, ó. A facilidade. E vou falar a verdade pra vocês. A primeira vez que a gente descoloriu o cabelo dela, deu trabalho, viu? E eu não tinha o help, não. Mas depois, com o help, chegou na minha vida. Ó, vou te falar a verdade. Você é felicidade. Eu não sofro mais, não, viu? Então, ó. Se você quer tirar o eriçado rápido do cabelo da sua cliente, ó. Help, da ProRé. Maravilhoso, viu? Ó, eu vou pedir, ó. Eu tô tirando do lado pra vocês visualizar melhor. Segura essa parte, ó. Essa parte aqui, eu não tinha jogado. Eu joguei mais por cima. Você vem aqui, ó. Aplica na buchinha, ó, gente, ó. E ele rende, tá? É um produto que rende. Vem aqui. Vem com todo o cuidadinho, ó. Do mundo, né? O que que foi? A Cássia Neves. Siga quietinha, cliente. Mas tá mais linda, né? Gente, essa cliente aí é minha. É cliente já minha antiga. De três anos. Não, quatro anos, né? Cliente, fala. Me ajuda aí. Ela tá quietinha. A cliente agora não quer falar mais, gente. Resolveu ficar com a boca caladinha agora. Ó. Vem aqui, ó. Com... Ó a facilidade. É muito fácil. Pra quem sofre aí, ó. Não quer sofrer? Uma ótima dica, ó. Pra vocês, ó. Como eu iricei por cima. Coloquei o help, ó. E venho por baixo. E olha só. É rápido, gente, ó. E o cabelo dela É um cabelo fino, tá? É um cabelo fino Que eu vou te falar pra vocês Que costuma amarrar No dia a dia mesmo. Gente, esse produto é maravilhoso. Olha aqui, ó. De um lado... Vou mostrar aqui. Solta, solta. Olha como que eu desembaracei O cabelo dela rápido Só de um lado. Olha aqui, gente, ó. Rapidinho. Olha aqui. Esse lado eu já Desembaracei Totalmente, ó. É o que eu queria mostrar pra vocês em live. Olha só. E olha o efeito, gente Da morena iluminada Do cabelo dela Que tá maravilhoso. Vou deixar aqui no outro cantinho. Vou vir aqui, ó. Desse lado. Vou começar a tirar desse lado. Pra vocês visualizar. Olha aqui. Aqui eu já tinha jogado. Olha aqui. Rapidinho, ó. Eu venho por baixo, ó. Porque eu fiz o eriçado Por cima. Então, aí, Quando eu venho por baixo Foi rápido, hein? Faz quantos minutos Que eu tô na live? Foi super rapidinho, hein? Que eu tirei esse eriçado. Dez minutos, hein? Dez minutos, hein, gente? Contando com a palhaçada Da cliente aqui. Gente, vai ela ficar brava. Vamos parar aqui de brincar. Cliente especial minha. Maravilhosa. Vivi. Vivi a reguiar. Ela tá falando isso Que eu quero receber, viu, gente? Mori, tá. Eu já não sei. É porque eu quero receber. Lógico, gente. Um trabalho no dia desse. Ó, lembrando Da outra mexinha. Se você Quer aprender A ter mais dicas, tá? A aprender técnicas maravilhosas A ProRé Tem um canal Do YouTube, tá? Que você pode participar É a Academia da ProRé, tá? Olha aqui. Olha aqui, gente. Aqui não tinha pegado direito, ó. Dei uma borracha. Graças. Você esqueceu que você tá em lá? Ó, e vem aqui, ó. Gente, é tudo louca. A cliente é louca. A auxiliar também é louca. Não repara aí, povo. Mas aqui, ó, voltando no assunto sério. Louca, não. Somos felizes. Oxi. Oi, gente. Ó, voltando no assunto sério. Cliente, olha pra frente. Tira mais uma vez. Pra mim. Tirei. Tirei essa aqui. Isso. Ó, pra você que quer aprender novidades, é lógico também, tá? Aprender muito mais aí. Dicas maravilhosas. A ProRé tem o canal no YouTube. Você pode vir participar, se inscrever. Lá você vai aprender muita coisa boa, hein? Quer aprender loiros? Divos? Quer técnicas de morena iluminada? Quer corte? Tudo no canal da ProRé, tá, gente? Ó, vou tirar. Tá fácil, gente. Tá fácil, porque o produto, ele ajuda muito. Quer ver que a cliente vai atender o celular agora, gente? Tá bom. Olha lá, na live, tá vendo? Essas clientes, é tudo doidinho, ó. Vou pôr aqui de ladinho. Tá ok? Obrigado, Cássia. Muito obrigada, amor. Ó, gente, e é super fácil. Produtos top é na ProRé. Olha só, gente, ó. Se você aí tem dificuldade, ó, técnica pra tirar o liçado e produto faz a diferença também, tá? E com isso, quando eu faço, mesmo eu jogar, tá, aqui na buchinha o nosso humano, ao pentear, ó, eu levo o produto pras pontas. E isso já vai me ajudar também a cuidar do fio, né, que é a parte mais importante, ele que passou por um processo, né? Tira mais um, Grazi. Segura esse aí. Gente, eu tô colocando tudo, ó, de lado, o cabelo dela, ó, de onde que a gente já tirou o eliçado. Essa parte já tá tirada. Vou pegar, tira aqui, Grazi, mais uma mechinha pra mim com cuidado. Aqui, sim. Cadê? Peraí, deixa eu tirar. Peraí que você perdeu o olho da coisa. Perdeu o olho, né? Ó, tira sempre com cuidado. O cabelo nessa hora, gente, ele tá sensível, então, a gente tem que ter o máximo de cuidado. Oi. Oi, boa tarde, linda. Boa tarde. Boa tarde. Olha aí, como eu elicei por cima, eu venho por baixo. Pagar mais pra você? E o produto, ó, ele ajuda também. Seis cento é possível. Ó. E assim, a gente vai indo. O que que eu vou fazer depois, tá? Não, eu vou continuar te flagrando, não pode ser? O que que eu vou fazer depois, tá? Que eu tirar todo o eliçado do cabelo dela? Eu vou entrar com o shampoo e a máscara Kit Nano SOS, tá bom? Pra gente neutralizar... Então, tá três anos pagando 500, é isso? Não, um ano com 600 e dois anos de 500. A cliente se empolgou no teletor. Segura aqui, Bruna. Pra tirar isso aqui. Tá acabando, gente, ó. Tá acabando. E você vai fazer como vai trabalhar. Ó. Depois eu vou usar a máscara, o shampoo, da Pro-Ré, pra neutralizar a química. Vou mostrar pra vocês se esse cabelo vai ficar alcalino ou não. Tudo aqui com vocês ao vivo. Ao BN, boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda, amor. Tira mais uma parte. Isso aqui. Gente, quando a gente faz descoloração, tá? Principalmente em pontas, tá? É normal o cabelo, às vezes, ficar fragilizado, tá? Ué, gente. É ponta, é ponta, tá? E olha o efeito, gente, dessa morena iluminada. Do jeito que vai ficando. Maravilhosa. A gente fez, tá? Uma repartição simples e fez ele todo eriçado. Agora, na parte da tarde, ele deu um probleminha a mais pra abrir, tá? Devido. Começou a esfriar aqui na minha cidade, aí já viu. E eu estava usando pó descolorante complexo. Aí. Mas a gente tá aqui. E acabou, gente, ó. Rapidezmo. A gente vai lavar agora. A gente vai ficar preocupada, né? Que aí é só pôr uma, pôr uma, pôr uma. Olha esse aqui. Vamos colocar. Olha aqui, gente. Olha o efeito dessa... Eu tô aqui na ponta, a luz que a gente tá falando. É, e eu estou fazendo live e tu tá me trafando. A liberdade, gente. Não, é mais conversão, é isso. A liberdade do povo. Olha esse efeito, gente, ó. Com produtos pro ré. Efeito maravilhoso. Mas é de quantos? Olha esse efeito, gente, ó. Fica o efeito maravilhoso. O que que a gente vai fazer? Agora a gente vai lavar. Enquanto eu tava aqui desembaraçando... Aí não tem juros. O help, ele tava aqui, ó. Já tratando esse cabelo. E agora o que que a gente vai fazer? A gente vai lavar esse cabelo. É aquele negócio, né? O nome você já tem. Então... O meu... Eu acho que sim. Olha, gente. Eu uso tanto esse nome. Tanto que, olha só. O meu nome já foi até embora. Mas eu vou aproveitar esse reaxi, né? Que a gente tem que aproveitar tudo aqui. Você vai? Carla Queiroz. Boa tarde. Boa tarde. Então, a gente vai lavar esse cabelo novamente, ó. Então, meu Deus. Eu só fiz o que eu falo com vocês. Porque eu sei que você tem que fazer tudo. Apagado. Olha aqui. Gente, mas olha aqui. Só com o help, o cabelo já ficou super macio. Olha isso aqui, gente. Só com ele. Né? Ai, o meu crédito veio quase R$800, né? E se você não tiver o help aí, e tiver a nutrição da ProRé, ele também é maravilhoso, tá? Mas eu super recomendo o help, gente. O que eu vou fazer? A gente vai lavar esse cabelo. Eu vou fazer um bege nesse cabelo mais frio, tá? Então, eu vou fazer uma misturinha. Já, já, eu vou falar pra vocês qual a coloração que eu vou estar utilizando. Agora, a gente vai lavar, tirar qualquer resíduo, tá? De produto. Vem cá, Graça. Vem cá, gente. Vou jogar isso melhor aqui. Vem aqui. Pra você ler daqui. Mas eu dei? Lê pra mim. Ai, gente. Ó, a gente vai tirar qualquer resíduo, tá? De pó descolorante desse cabelo. Da ontem eu vi ele. Mais ou menos. Vou colocar isso depois de pão. Para que nós já li, né? Vem cá, essa aqui. Daqui a pouco melhor as coisas, se Deus quiser. E o glóteo dele vai ficar com o trabalho lá. Aqui, ó. E vou usar, antes de tonalizar, a máscara, tá? Já vou fazer... A utilização... Da máscara. A máscara. A máscara. É, assim, só por Deus. Tá, aqui fica por Deus, né? A gente, eu não tinha como uma beleza. Não, fique paz. Beleza, eu tô brincando. Ok. Tô brincando. É o gênio, você tem que atender, ó. Ó, a gente já tirou. E agora, a gente vai usar a máscara. Vou pegar a máscara aqui. A Vivi voltou com a carinha dela linda. Nossa, gente, ela aparecendo aqui. Não, porque eu tava reta. Diz ela. Ó. Inglês. Ó, agora o que a gente vai fazer, ó. Eu sempre gosto, tá? Depois de usar o help. Depois de usar o shampoo. Antes da tonalização. Você viu que graça pra mim? Eu gosto de usar a máscara mão. Gente. Pra compra dos produtos, tá? Da empresa ProRé, é só você deixar o número de telefone e eu acessar o link, ó. Vou pegar, ó. Uma quantidade generosa. Acesse o link da ProRé. E vem fazer parte dessa família. A cliente ama, gente. A cliente ama, ó. Gente, eu vou passar em todo o cabelo dela. A gente vai... Ó. Deixa eu tirar um pouco dessa água aqui. Ó. Olha a cor da água. Da espuminha. Tá azulzinho. Por quê? Olha só, gente. Tá um azul bem clarinho. É porque tem resíduo. O cabelo dela tá um pouco alcalino. Então, com essa máscara, a gente vai neutralizar a química. E... Já vai dar uma reconstruída na estrutura do fio dela, tá bom? A gente já vai começar a recuperar esse cabelo antes de tonalizar. Antes de fazer a tonalização. E o cheiro é maravilhoso, né? É igual o réu. É maravilhoso. Achei que é a mesma coisa. É lógico, é da mesma coisa. Gente, é um kit, tá? De tratamento aí, que serve como conjunto. É... Na minha reconstrução. Tira um pouquinho, ó. Pelo amor. Obrigado. Obrigada, flor. Garanta já o seu. Porque pro ré... É vida. Vida para os cabelos. Você é profissional aí, ó. Da sua cidade. Garanta o seu. O resultado é... Chuchu. Beleza. Satisfatório. Bom, gente. Eu vou deixar o cabelo dela agir 10 minutos, tá? Pra tonalização. Eu vou virar aqui um pouquinho pra minha cara. Que não tá muito bonitinha, não. Mas vamos... Claro. Oi, aqui, ó. Enquanto o cabelo dela tá agindo 10 minutinhos. Que é o tempo que eu gosto de deixar. O que que a gente vai tonalizar o cabelo? O cabelo dela tá no fundo 8, tá? A gente conseguiu o fundo 8 no cabelo dela, tá? Então, a gente vai fazer uma tonalização. Pra isso, eu vou utilizar a... Eu vou fazer a coloração 8. Vou fazer um bege. Então, é um bege mais frio. Então, assim, vamos dizer que um pérola na base 8. Isso. É um pérola na base 8. Eu vou utilizar 8.2 e 9.1, tá? Aí, eu vou conseguir fazer o pérola na base 8 do cabelo dela. E com isso, a gente vai fazer a tonalização. Eu vou sair e já já eu volto com o resultado pra mostrar pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da dica aí de tirar o eriçado do cabelo sem ter muitas dificuldades, tá bom? A Cristiana tá perguntando o que foi feito nesse cabelo. O cabelo dela foi feito a técnica de eriçado, tá? A gente tá fazendo uma morena iluminada. Só que ela tá fazendo uma morena iluminada mais clara, né? Assim, puxado um pouquinho pro mais loiro. Olha aqui, gente. A pessoa unha aqui, ó. Com o cabelo já no tratamento. Então, a gente aí vai fazer essa tonalização e eu venho mostrar o resultado pra vocês que é maravilhoso. Então, ó. Vamos lá. Se você não tem pérola, você pode utilizar as colorações que você já tem. Você faz a mistura aí de 8.2, tá? Se você tiver. E a 9.1, você consegue aí um pérola na base 8. Oi, Lucas! Lucas, nosso técnico nacional da ProRé. Gente, nesse cabelo a gente também... É o Lucas. Isso, o Lucas. Olha, a Vivi te ama, Lucas. Oi, amor! Canta pra nós. Olha só, da gente falar assim, gente. Nesse cabelo a gente usou, tá? O pó da ProRé, o azulzinho, tá? É o pó azul, que é o ProBlonde. A versão azul que contém plex. Porque o cabelo dela já é um cabelo processado com químicas e ele tinha progressiva. Então, o cabelo dela tava saudável. Mas eu não queria agredir tanto a estrutura do fio dela. Então, eu optei por usar a versão que contém plex. Tá bom? Ah lá, o Lucas disse que vai cantar pra você, Vivi. Vivi, gente, pra quem não sabe, o nosso queridíssimo aí, ó, Lucas, toca violão e canta, viu? E se você aí, gente, quer aprender mais comigo, é só com os outros técnicos. Acesse o canal da ProRé, a Academia da ProRé, tá bom? Então, aí, ó, tonalização. Vou fazer o cabelo dela com 8.2 e 9.1, tá bom? Gente, é isso aí. Vou sair aqui e já já eu venho mostrar o resultado pra vocês, tá bom? Beijos!